Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje eu vim mostrar os preços dos produtos natalinos que estão sendo praticados no Açaí Atacadista tá no supermercado aqui de feira, eu fui na unidade que fica no Feira 7 confere aí os preços pra vocês verem, tá? Tchau! 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 Tchau!